A equipe do Corpo de Bombeiros e os cães farejadores, depois de seis dias em busca de encontrar o senhor Francisco Carlos Neves da Silva de 45 anos, no distrito Espigão do Leste, no município de São Félix do Araguaia, encerraram as buscas neste domingo. Sem êxito, Francisco continua desaparecido. Ele desapareceu no dia 13 de maio. O sargento Tavares dá mais informações. É, viemos aqui para a região aqui de Espigão do Leste, juntamente com o sargento Souza e o sargento do Sérgio. Com os cães de busca, o cão Tyron, que trabalha por odor específico, e a cadela Kendra, que trabalha por venteio. É uma modalidade de busca. Viemos aqui para dar apoio ao pessoal da Polícia Militar. Foi nos informado que, no dia 12, uma pessoa desapareceu na região aqui da fazenda Adamantino, próximo aqui à fazenda Tarumã, lá por volta ali do dia 12. Então, tem mais ou menos seis dias que a nossa equipe está aqui na região trabalhando com os cães. Infelizmente, não logramos êxito em estar encontrando o Sr. Francisco. Ele tem por volta de 45 anos. Ele está desaparecido desde o dia 12. E aí, a equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe da Polícia Militar, deixa aqui o pedido extensivo à comunidade aqui próximo, que, porventura, se conhecer ou ver essa pessoa, o Sr. Francisco, que entre em contato com a Polícia Militar daqui da região e com o Corpo de Bombeiros através do 93.